Música Mais de 12, 15 anos que eu trabalho com projetos acústicos e a galera sempre perguntava Quando é que você vai montar um trabalho plugado? Música Aí outro dia sentei com o Kleber no restaurante mexicano para tomar uma cerveja com o meu negócio A gente falando de som e tudo mais, a gente já trabalhou nesse último projeto acústico Inclusive eu estava trabalhando com ele Aí a gente falou, vamos montar um projeto plugado? Falei, demorou, vamos fazer, agora é só fazer a seleção do time, né? Música O estilo de som da banda vai desde o classic rock até os pops atuais Então vocês vão ver a gente tocando desde Metallica até Black Kiss Que é um pop super atual que está rolando hoje Música Apesar de ser o vocal principal da banda, eu queria ter alguém mais que cantasse, né? Então a gente pensou no Fernando Porto, que já toca com o Kleber na Hot Rocks Então além dele ser um excelente batera, canta super bem Música O Fabio Senna eu não conhecia, o Kleber que me apresentou ele, que ele vem da banda Grungeria E além disso dá aulas de baixo na escola do Kleber Música 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 Música